Olá pessoal, eu sou o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Bom, hoje eu vou te mostrar como você pode fazer, personalizar uma tecla de atalho para algum programa aí ou aqui no i3wm. Então já tem um vídeo que eu mostro como fazer isso, que é, se eu não me engano, o vídeo i3wm atalhos globais. E eu mostro como personalizar, como o vídeo está muito comprido, resolvi fazer novamente. Curto. Então a gente tem dois arquivos, a gente tem o global que está localizado lá em etc i3wm barra config, tá? Esse é o global, o arquivo global do i3. E temos também o que está localizado no sua home, dentro de config, tá? Então cd.config é i3wm barra config, tá? Esse aqui é o arquivo no caso, não é o config. Deixa eu entrar aqui e ele vai estar aqui o arquivo, que é o config. Esse arquivo vem aqui. Então a gente vai alterar esse arquivo e vai criar aí um atalho para o GIMP, para o leftpad, você pode criar para o Firefox ou para o seu programa aí de preferência, tá? Eu gosto bastante de fazer sempre do Firefox, do leftpad, do GIMP, esses programas que eu uso mais, tá? Então a gente vai lá no arquivo lá embaixo, a gente pode criar um comentário aqui com personal, tá? Ou personalizados, comandos personalizados, enfim. E a gente vai adicionar aqui o atalho, tá? Então bind sim. O mod, seu bind, no meu caso aqui, o bind é o mod 4, tá? Deixa eu até dar uma olhada para conferida. Ó, o meu aqui é o bind, o mod 4. Isso pode ser o mod 1, mod 2, mod 3, mod 4, por aí vai. Você tem que dar uma olhada aí, tá? Então a gente vai criar isso aqui, deixa eu botar para baixo, bind sim, M maiúsculo, tá? Mod 4, mais a tecla de atalho, normalmente eu uso o shift para fazer meus atalhos personalizados, então shift com o S maiúsculo, tá? Mais a tecla, então o bind mais shift mais o quê? Vou botar mais L, tá? Que é o leftpad. Eu vou executar o quê? Leftpad, então exec leftpad, tá? Vou dar um ctrl aqui, para salvar aqui no nano. É bind shift R para resetar aí o I3. Ele está dando um errinho aqui, deixa eu ver por quê. Deixa eu ver por quê está dando erro. Deixa eu ver aqui o que está dando. Está duplicado. Provavelmente então é o L, tá? Deixa eu tirar aqui o bind shift, mas vou botar aqui um diferente, botar P. Vamos ver se assim funciona. Aí ele funcionou, porque ele não está duplicado. Então, para mim recarregar o arquivo é o bind shift R, tá? Eu vou apertar para ele recarregar aqui o arquivo do I3. Então eu vou apertar aqui, bind shift P e ele vai abrir aqui o leftpad. Aí, ó, abriu o leftpad, tá? Muito simples, né? Deixa eu tirar o shift aqui, vou botar só L para ver se vai funcionar, se ele está duplicado também. Ele está duplicado. Deve ter alguma tela, alguma tecla ali com mais L, tá? Então basicamente é isso, gente. Vou botar F aqui e vou trocar o leftpad. Aliás, eu vou deixar aqui o leftpad. Vou botar aqui como que estava. E vou botar de volta. Bind sim, mod 4, mais shift, tá? Mais F de Firefox, eu vou botar exec Firefox, tá? Deixa eu recarregar aqui. E vou apertar aqui, mod shift, né? O bind shift F de Firefox. Então meus atalhos personalizados eu uso sempre o shift junto, tá? E ele vai abrir o Firefox logo, logo. Aí abriu, tá? Então funcionando corretamente. E é assim que faz a tecla. Claro que a gente pode botar aqui... A gente pode botar lá para cima. Você bota o lugar que você acha melhor aí no documento, tá? Tem um lugar aqui do terminal. Aqui do XFC, ó. A gente poderia botar aqui no meio, tá? Mas eu costumo botar lá embaixo. Tudo que é personalizado eu boto aqui embaixo, tá? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça, cursa o slack de afronta.com.br. E até o próximo vídeo. Fui!